o que é agora a beleza que busque aqui e hoje trazendo um tutorial e como fazer sua própria skin e aplicar o minecraft 0.12 ou 0.11 você vai se aplicativo aqui skin editor for minecraft daí você está aliado beleza aí está aqui aí vai aparecer um anúncio, você vai apertar para fechar daí está aqui o Steve aí você vai editando ele aqui tem para girar ele embaixo, em cima embaixo, em cima direita vocês estão vendo esquerda, atrás e frente beleza aqui nesse botão aqui que fica do lado do disquete você pode você não pode fazer nada aqui nesse olhinho aqui que vocês estão vendo você pode tirar uma parte da skin para você ver melhor a parte que você quer pintar dentro dela para não ficar bugado, tá ligado? tipo, você está caminhando de boa com a sua skin normal aí do lado aparece uma partinha do Steve tipo, calma, deixa eu mostrar aqui a parte de cima rodar aí aparece essa parte aqui do Steve ou então essa aqui ó que é a cabeça aí fica ruim e você só precisa ir no olhinho e pintar agora deixa eu fazer a demonstração aqui dele da skin mesmo eu não vou fazer uma skin agora depois eu mostro a minha skin você vem aqui no palette e escolhe qualquer qualquer coisa você faz a skin, beleza? você faz a doideira aqui, beleza? de boa você pode ficar vendo aí, beleza? rapidinho da pinta, pinta tudo, pinta aqui você pode escolher a cor para depois você pintar sem errar ela você pinta tudo, vou pinta tudo aqui essa cor, beleza? bora lá é o primeiro vídeo tutorial que eu trago mas eu acho que vai servir para muitas pessoas aí que querem botar skin no personagem mas não conseguem vou deixar ele todo assim, beleza? depois eu faço minha skin e mostro como eu já disse beleza, ele está assim a gente vem aqui nesse disquete tira isso aqui vai para o disquete aí está aqui, export character daí você escolhe galeria, e-mail, block launcher ou mcpe 0.11.1 ou depois você escolhe mcpe ou então você salva skin, isso você que sabe mas eu prefiro aplicar, ó você aplica aí somente mcpe 0.11.1 ou depois clique em proceed restart o mcpe vai em opções skin e select e escolha a skin customizada, beleza? procede agora tem que ir para o mcpe beleza, cadê? mcpe, Minecraft Project Edition beleza tá, vamos para carregar demorar um pouquinho, calma aí tá aqui escreve aqui no configuração nesse segundo aqui aqui, personalizado e eu só pintei a parte da frente, viu? como eu disse você pode virar o boneco para pintar mas é só coisa a parte da frente deixa eu ir aqui no mundo que eu dou vamos construir beleza que eu acabei de fazer isso aqui e tá aqui a skin galera deixa eu fazer aqui a terceira pessoa e tá aí a skin galera bom, esse foi um tutorial rápido como eu disse, se você quiser pintar atrás você pinta é só seguir a sua personagem e beleza falou, deixa o like favorito e tchau tchau